Música Construção Pediatria Andar Lima atosoluciona o problema Laia Espaço para pacientes Sira e Hospital Nacional. Porta-voz Comissão Equipa Integrada Saudia, Ministério Saudia, informa Construção Pediatria Andar Lima e Hospital Nacional Guido Valadares Daudaune, Laohela, Nune e Retina, Rua, Rua Nulo, Recim, Lima. Companhia Bele finaliza, o Rode Bele responde para o problema falta de espaço e Hospital Nacional. Tamba Daudaune, paciente Balon continua atobadete e recorredor. Construção no Hospital Pediatria Laola Maracela. Laola Maracela, a minha porcentagem, a Laola Bele decidiria 20% ou 30% A minha porcentagem, 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 a 2025 ou 2025 tem que terminar. Número, não é uma cama, não é uma cama, relata a bebê que a ocasião barra, de quando obriga, 430 até 450 camas. Não é, espaço, não é, a condição, a situação atual, também tem, agora tem, após o'danthão, moras barra, Ruzucam barra, o referral barra, o hospital restaurante, o hospital regional será maior, não é, espaço, não é, agora esforço, né, não é, equipa médico pessoal saúde, tem serviços, e aliando, não é, não é, não é, já conhece um aparatão, foi alta, foi alta, para o espaço, né, fati, sim, né, precisa, fati. O Espaço Nebe Latou, Hospital Nacional, a uma cooperação com o Serviço Saúde no município de Ili, onde transfere pacientes da Nebe Macmorras Camão ao tratamento do Centro Saúde Internamento Veracruz no Centro Saúde Formosa. Dados do Departamento Emergência Hospital Nacional Hatudo e a Fulan Março Tinane, paciente Nebe Tama e a Sala Emergência, Hamuto Criunen Resim. FGN Babu, Dilma Suzete, XMN.